Olá pessoal, esse é um tutorial explicando como eu fiz o desenho de Ana de Armas. Nesse vídeo estarei mostrando como fazer a região dos olhos. Nesse desenho estou utilizando o lápis Marco Renoir, que possui numeração das cores, mas suas cores só podem ser vistas pela ponta. O primeiro passo será escolher a paleta de cores. Primeiro eu defino o tom médio, que servirá como primeira camada da pintura. Para isso eu escolhi a cor próxima ao lilás e fui cobrindo todo o globo. Agora eu vou definir a silhueta dos olhos e adicionar um tom alaranjado ao globo. Depois do globo eu começo a colorir as bordas dos olhos. Lembre-se sempre desses detalhes dos olhos, que é uma linha d'água que tem na região da pálpebra. Para isso eu utilizo um tom mais rosado ou de carne suave. Delimito as dobras das pálpebras com um tom mais escuro. E vou adicionando as sombras mais escuras em volta dos olhos. Lembre-se de como você vai definir suas camadas enquanto estiver pintando. Algumas vezes você terá que precisar usar os tons mais escuros nas camadas de baixo. E na região de luz você já começar com o tom mais claro como camada base. Agora eu vou começar a pintar a parte entre os olhos e a sobrancelha. Eu vou delimitando entre as áreas de luz e sombra, alternando os lápis para ter a noção de volume. Para essa pele estou usando como base o tom lilás, pois pela referência observo que a cor é a mais predominante. Esse tom é o tom intermediário entre a zona de luz e a zona de sombra. E com isso eu vou preenchendo primeiro esse tom médio para que eu possa mesclar entre os tons mais escuros e os mais claros. Para a área de luz, estou utilizando o lápis amarelo claro, pois foi a fonte de luz que eu consegui identificar nessa foto. Eu vou repetindo as sequências do lápis até tornar a mistura mais suave possível. Sempre retornando os tons que foram mesclados nas camadas anteriores, sempre com movimentos circulares. Depois que eu pinto a parte superior dos olhos, eu começo a desenhar os cílios com mais detalhamento. Eu costumo desenhar sempre de forma gradativa, aumentando o nível de detalhe na medida que eu vou aumentando a quantidade de camadas de coloração. O segredo que nenhum desenhista te revela é que o segredo do desenho é a paciência. O tempo é que vai determinar se o seu trabalho vai ser bom ou ruim. Quanto mais tempo você gasta nele, melhor você irá detalhá-lo. Vou adicionando sombras mais escuras na área do supercílio, criando assim o volume necessário para representá-lo. Agora eu vou começar a preencher a região próxima aos olhos, e definindo as sombras que dão volume ao nariz. Quando temos uma zona de sombra mais intensa, criamos primeiro essa camada e iremos mesclar com as demais cores, subjacentes, de forma gradual, criando camada em camada e mesclando as cores de forma a ficar o mais uniforme possível. Observe aqui que eu já começo uma zona de luz mais intensa, criando uma camada inicialmente bem clara de tom amarelo. Vou suavizando lentamente com todas as cores que eu identifiquei como tom de pele e vou mesclando até tornar uma textura bem suave e que seja mais próxima à referência. Depois de definir uma textura mais homogênea, eu começo a criar os detalhes que existem nos olhos. Agora que eu tenho uma textura mais uniforme, hoje eu irei criar os contrastes que existem na pele, reforçando as zonas de luz e reforçando as zonas de sombras. Vou utilizando o lápis branco para poder mesclar as cores e suavizar a pele onde tem luz. E com o lápis escuro eu vou suavizando as sombras mais escuras. Depois de definir toda a região dos olhos, eu posso começar a fazer o desenho da sobrancelha. Para desenhar a sobrancelha, eu pinto primeiro com um tom de pele por baixo como primeira camada. Vou adicionando fio a fio até criar o volume que eu preciso. E com o lápis escuro eu vou suavizar a pele, reforçando as zonas de sombras. Bom pessoal, essa foi a segunda parte do tutorial. Se vocês quiserem a terceira parte mostrando pouca em nariz, deixem nos comentários. Valeu e até a próxima!